Os carnês do IPTU começaram a ser distribuídos no dia 23 de fevereiro e a expectativa é que até o dia 10 de março todos os 28 mil exemplares estejam nas casas dos contribuintes. Mesmo assim, quem tiver o interesse de pagar o imposto de forma antecipada ou não receber o carnê poderá retirar a segunda via pela internet. Este serviço é oferecido pela primeira vez e está disponível no site www.farroupilha.rs.gov.br. Você deve ir até o ícone serviços online, clicar na opção atendimento ao cidadão e logo após débito segundo as vias. É preciso fornecer o número do cadastro, sendo que o mesmo pode ser obtido no carnê do IPTU dos anos anteriores. O secretário de finanças, Jonas Tomazini, explica que este serviço vai possibilitar aos contribuintes emitir seus carnês em qualquer lugar e também disponibilizar as parcelas para quem eventualmente não receber o carnê em casa. Logo após o feriado de carnaval, na quarta-feira da semana passada, a gente entregou nos Correios e a postagem desses carnês, a distribuição dos mesmos, iniciou na quinta-feira da semana passada, sendo que, segundo relatos da agência dos Correios daqui de Farroupilha, um pouco mais de 50% dos carnês já foram distribuídos. Nós acreditamos que até, então, com 20 dias de antecedência, a gente possa ter distribuído aí quase 80%, 90% dos carnês, dando uma certa comodidade para as pessoas, então, para que possam ter seus carnês com antecedência para poder planejar, então, o pagamento do seu IPTU de 2012, principalmente para aqueles que vão aproveitar o desconto de 17% de antecipação e que pode ser pago aí na rede de arrecadação, que nós já tivemos a oportunidade de divulgar aqui na TV Farroupilha. Quem tiver dificuldade, secretário Jonas, no recebimento, vê que está trazendo pouco, tem a possibilidade este ano da segunda via no site da Prefeitura ou, se preferir, pode também vir até aqui à Secretaria de Finanças? Sim, nós orientamos, na verdade, que se aguarde mais ou menos até o dia 7, 8 do mês de março, que é quando deve ocorrer a totalidade da entrega, 100% dos carnês. Mas, mesmo assim, antes de ocorrer essa totalidade da entrega, nós estamos disponibilizando, pela primeira vez agora, no site da Prefeitura, nesse ano de 2012, a segunda via do carnê. Então, a pessoa pode entrar lá com a matrícula do imóvel, que ela pode localizar, então, em carnês anteriores. Ela pode imprimir tanto a guia de cota única, se ela optar pelo pagamento, ou também ela pode imprimir já as guias para pagamento parcelado. Aqui na Prefeitura, nós devemos abrir essa possibilidade de emissão da segunda via na última semana do vencimento do IPTU. O objetivo, na verdade, disso é nós não provocarmos filas nesse momento para que as pessoas procurem a Prefeitura, sendo que existe a possibilidade ainda de receberem o carnê. Então, a gente vai abrir, na última semana, essa possibilidade de emitir aqui na Prefeitura, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de emitir via internet. Mas nós já recebemos várias pessoas que estão saindo de férias e que ainda não tinham recebido os carnês e que já emitiram pela internet, então, para poder antecipar o seu pagamento. Secretário, a expectativa é de receber boa parte na cota única, já que tem 17% de desconto, e aqueles que aproveitaram a nota farroupilha podem totalizar 67% de desconto? Sem dúvida, né? No ano passado, a gente teve 81% das pessoas que pagaram em cota única, embora o vencimento tenha sido um pouco mais tarde, foi no mês de abril. Mas a nossa expectativa é ter um valor arrecadado muito próximo desses 80%, porque a gente manteve o percentual de desconto de antecipação, que é 17%, e agregamos a isso, então, esse desconto da nota farroupilha que pode dar um desconto ainda maior para quem aproveitou.